O que é? Olha, 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 olha o ônibus! Ai, meu Deus, perdi o negócio do ônibus, meu Deus do céu! Ô, Jesus do céu! Oi, maluco! Ô, vai me dar um real aí, na moral! Ô, palhaço, eu não tenho um real! É, você não tem um real não, velho? Eu não tenho um, eu tô duro, duro, duro. Rapaz, o que é isso? Ô, rapaz, abre cadê? Ai, 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 ai! Ô, meu Deus, eu tô morrendo! Chama a ambulância! Bora! Calma, tá? O que negócio é a rir, é esse? Como assim? Todo mundo demitido! Ei, menino, vem cá! Vou contestar ele! Não, não, mas vem cá chamando ele! Vem! Vem! Vou contestar ele! Você é ótimo! Como a Gélia? O que precisa de tempo pra ser palhaço? O que precisa? Calma aí, bora, conferir, conferência! Camisa tá ok? Ok! A bermuda? A chapéu tá ok! Maquiagem! Mas pra virar palhaço e pra entrar no grupo de vocês, eu quero conhecer a história do grupo. O grupo começou em 2014, o grupo começou em 2014, não foi? O grupo Nariz aos Aversos? Isso! Então quer dizer que Fuinha é a maquiadora? É, é, Fuinha é a maquiadora, ela não é a profissional, tá um profissional assim, né? Mas o grupo começou em 2014, na nossa pesquisa, na palhaçaria. No nosso caso, nós fomos da universidade aqui, da UESB. Através do bando... Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, hein? Encontrei o banquinho aqui! Você tá virando palhaço lindo! A minha pesquisa dentro da graduação foi nesse sentido de saber se o palhaço era uma personagem, porque a gente tem aquele lugar de falar assim, não, você já é palhaço e tudo mais, ou se era um personagem mesmo, que é dessas características que a gente tá fazendo em você, da maquiagem, da vestimenta, que quem te olha já de longe já fala assim, não, ali tá um palhaço. Mas, além disso, também tem essa coisa do palhaço, que ele é construído através das nossas vivências, que são das nossas experiências que a gente vai descobrindo onde é que tá o lugar do nosso palhaço. E a apresentação de vocês acontece sempre nas praças, nas ruas? É, não, acontece sempre nas praças, a gente faz na praça, mas a gente tem uns projetos nossos de levar a arte da palhaçaria em comunidades onde as pessoas não têm acesso. Nós temos um projeto mesmo, chamado Palhaço Vai à Praça, que a gente apresentou nas comunidades que foram duramente atingidas pela chuva de dezembro aqui em Jequié. Eu tô compreendendo o nosso outro palhidinho aqui, que tá fazendo banquinho pra mim, né? Mas já é acostumado, já é. Ele é madrinho, mas é pesado, viu? Eu quero ver se eu consigo me integrar no número de vocês. Então pronto, então já que eu tirei o palhaço, eu vou propor que eu saia de cena e você vai entrar e vai fazer aquela cena. Tá pronto? Vamos no trem rapidinho? Bora! Vamos no 3, 2, 3, vai! Oi! Olha o ônibus! Olha o ônibus! Ai, que susto você... Ô, véi! Me dá um real aí, me dá moral. Não, não sei, não. Eu não, eu tô desde 6 horas da manhã aqui com fome e sem comer, me dá moral. Vai, me desculpa. Não, não sei aonde não é fome não, cara! Faça muito e eu vou tomar aqui com fome! Já sei o que eu vou fazer. Já sei o meu real para mim, não vou te matar. Como é? Não come a pistola de dentro. Bah, bah, bah. O que é chamu-chamu? Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac Ah, ficou ótimo. Corta, corta, eu falei que o menino era... Ficou ótimo, ficou muito, tá contratado, já foi, já tá junto com a gente. Eu acho que eu sou o novo integrante do grupo Nariz Alta Versos, que vocês precisam conhecer quando viram aqui em GQ, que desenvolve esse trabalho lindo de palhaçaria e que leva alegria aqui nas ruas da cidade. Legenda por Sônia Ruberti